Música Hoje aqui trazemos pra vocês um vídeo De 3 jogos Primeiro vai ser do Jabut for Treasure E os outros eu vou Esconder pra vocês Pra vocês verem depois Não vou fazer aquela coisa E vamos começar o vídeo logo Eu faço aquela coisa Aqui ó Pra quem não sabe tem esse bug Tem esse bug aqui pra quem não sabe Esse bug aqui Pra quem não sabe Aqui a gente pega Pega bolo Pra comer Mas vamos tocar aqui num paradinho Música Depois Você chega assim ó E bota essa peça Pronto Agora Passa isso aqui ó Pra quem tem isso Vai ficar bem legal Pronto Ah lembrando tem que ter shift lock Deixa eu ver Tá pra cá Aí depois é só se aproveitar no bug Ah tá antes Deixa eu ver Pra não ter direitos autorais Na verdade eu vou deixar sem música Porque Sério Youtube vem reclamando de direitos autorais Não vou deixar Agora vamos sair correndo Olha Essa faixa de natal Que eu nunca fui Vamos ver como é que é Ela As vezes não Carregando ali Espero que o trem não passe Aí passou Vamos passar Tomei picoleta Ah não Ainda bem que essa faixa Tá carregando Carregando ok Imagino né Que essa faixa é mó bugada Ô jogo Por favor Se o dono do jogo estiver assistindo Por favor Melhor isso A faixa da música Tire ela Por favor Se você não tirar Vai dar muita Muita coisa De raiva Que No mano Eu já sabia Da sua fase Faz tempo Se não vai dar muita raiva Nas pessoas Porque pra mim Aquela fase é a pior Que Sério O coisa Sai da fase O que é isso menor Tá exposto pra vocês Aí O coisa Vamos continuar Se vocês ouvirem O ruído Os ruídos Aí Que eu vou ficar Ajeitando aqui O microfone Porque ele Essa fase Também é chata Tá desviar Ela sai Da fase Só pra nos atacar As vezes Não vou me achar Estou passando Ninguém vai me achar Nossa Ah tá Bom dia 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 É terça né, terça é que é o dia das crianças de outubro, espero que vocês estejam feliz aniversário pra mim porque eu também vou ter aniversário em novembro, espero que vocês façam bastante coisa pra mim, eu não sou muito famoso não, e daí? Descobriram meu rosto? Não, por que? Eu nem percebi, tinha saído, pelo menos eu tô inteiro, é, tô inteiro, pou, ae, cheguei no final bugando, pou, morri, Alegração, gostei de ver, gostei, ó, mais uma coisa. Vamos soltar fogos de artifício pra lá e pra cá. Que tal fogos de artifício invisíveis? Gostei, vamos lá, vou fazer aqui fogos de artifício invisíveis, vamos começar. Gente, tá... Vou deixar em cima porque eu não sei mexer aqui. Agora eu vou deixar invisível. Deixar uma alavanca aqui. Vai tá conectado e... Bom, fogos de artifício... Fogos de artifício invisíveis, que tal? Tá. Vamos lá né. Vamos lá, que tudo isso aqui não é seque. Vamos lá. Eu sou muito noob, né gente, e eu tô andando aqui no meu barquinho bem, legal. Ele vai passar por todas as fases, vamos lá. Meu Deus do céu menor, o cara ali... Meu Deus do céu menor, o cara ali... Meu Deus do céu menor, o cara ali... Vamos lá, ele vai passar e sem quebrar nada. Olha, ele não quebra. Ele é imortal, hahaha. Ele nunca vai quebrar. Nunca vai, haha. Ele não quebra. Hehe, nunca vai quebrar. Olha, nunca quebra. Ele nunca vai quebrar. Ele nunca vai quebrar. Eu vou chegar no final assim. Eu não sei não, viu. Ferrou. Olha, ele é imortal. Meu barco nunca vai quebrar. Meu barco nunca vai quebrar. Se ele quebrar, as pedras estão usando hack. Essas boboletas aí mata, viu. Essas boboletas aí mata, viu. Vou falar a verdade. Elas matam. Ah não, tô muito perto do rasinho. Isso, obrigado. Me dá pra lá. Me dá pra lá. É pra lá, viu. Pra lá. Vamos lá. Não vê não. Tá, tá, está, 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 está. Quero chegar em tracaz aqui ó. Ô trem, não passe por favor. Por mim não, que você vai quebrar meu barco inteiro. Se passar Não, eu sou muito sortudo Sério, o trem Eu acho que é o NPC mais burro do mundo Porque ele não aparece quando a gente chega Nossa, tá vendo? Meu barco ainda não quebrou, gente Vocês estão entendendo? Meu barco é imortal É, eu não estou usando hacker Só meu barco é imortal Só isso Imortalidade é comigo mesmo Meu amigo Só essa fase aqui que não vai dar muito certo Olha Olha, pera isso, olha Olha, olha Meu Deus, a fase musical É um pesadelo Quem aguenta ela? Ô meu Deus Não dá pra suportar essa fase, não? A fase é chata Não! Estão quebrando meu barco Como? É imortal, não vai Tá pega, velho Espero que as bombinhas não me acertem Não! Obrigado, Deus Você me ajuda Você é meu amigo Meu Deus Meu Deus do céu Não me ajuda Deus, me ajuda Por favor Agora eu preciso de ajuda Tô comendo pipoca Meu Deus do céu Sai voado De todo lugar Ai meu Deus Tô quebrando meu barquinho Eu acho que eu chego no final Deixado claro Eu vou chegar no final sim, tá? Eu não tenho certeza não Porque É É É É É Tal, né Vamos ver Aí 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 foi do outro lado que eu queria Graças a Deus Olha Quebrou meu barquinho Deus Jesus amado Agora e agora E agora E agora Vou levar Vou ser levado Por Deus Espero recuperar a vida Porquinha Fazer chato Se não Querido de Deus Eu vou te matar E aí Eu vou morrer Uf Não, mano Meu barquinho é bom Espere aí Que eu já Até a gente vai Pra segunda parte do vídeo Eu vou te matar